Bem-vindos ao canal Dividindo a Matemática. E nessa aula vocês vão aprender a resolver um sistema de equações através do método da substituição. Então vocês vão aprender a encontrar os valores de x e y que satisfazem as duas equações do sistema utilizando o método da substituição. O método da substituição, o nome já diz tudo, consiste em você isolar uma incógnita numa das equações e substituir na outra equação. É substituir valores. Então eu coloquei aqui três exemplos e vou resolver um a um. Pegando esse primeiro exemplo aqui da letra A, nós vamos escolher uma das equações. Primeiro passo é o seguinte, escolher uma das equações. Segundo passo, isolar uma das incógnitas. Isolar é deixar sozinho antes do sinal de igual. Então vou dar uma dica para vocês, escolham sempre a equação mais simples e que você tenha uma letra onde o coeficiente seja 1, preferencialmente. Então, por exemplo, esse x aqui, o coeficiente, que é o número que vem agarradinho nele, é 1, quando não tem é 1. E aqui na equação de baixo eu também tenho essa opção de escolher o y, porque o coeficiente do y também é 1. Então tanto faz, ou eu escolho a equação de cima e isolo o x, ou escolho a equação de baixo e isolo o y. Então vou fazer aqui, vou escolher a equação de baixo e vou isolar o y. Então eu vou ficar com o y igual a 1 e esse menos x, ele vem para o lado de cá como mais x, tá? Ele estava aqui, quando troca de lado, troca de sinal. Pronto, então aqui eu fiz a primeira etapa, eu isolei uma das incógnitas. Escolhe uma das equações, isola uma das incógnitas. Segunda etapa, pega outra equação que você ainda não utilizou e substitui a incógnita isolada pelo que você encontrou em relação a ela. Por exemplo, eu encontrei que o y é igual a 1 mais x. Então eu vou pegar a equação que eu ainda não utilizei, que é essa daqui de cima. Vou repetir ela aqui. E no lugar do y, eu vou colocar 1 mais x. Então vai ficar x mais 2 vezes. Por que eu vou colocar parênteses aqui? Porque tem esse 2 multiplicando o y. Quando você tem um número agarradinho com uma letra, é multiplicação. Então esse 2, ele vai ficar aqui multiplicando o valor de y, que eu encontrei aqui, que é 1 mais x. Então 1 mais x. E isso é igual a 4, tá vendo? Eu fiz a mesma equação. A única diferença é que no lugar do y, eu coloquei 1 mais x. Bom, então eu fiquei aqui com uma equação de primeiro grau para resolver. E quando você tem uma equação de primeiro grau com parênteses, você tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, que é multiplicar esse número por cada um que está aqui dentro. Então eu vou repetir o x e vou fazer essa multiplicação. Mais 2 vezes 1, dá mais 2. Mais 2 vezes mais x, dá mais 2x, igual a 4. Agora eu vou colocar x para um lado, um número para o outro. Vou ficar com x mais 2x, igual a 4 menos 2. x mais 2x, dá 3x, igual a 4 menos 2, dá 2. E por último eu passo esse 3, que está aqui multiplicando o x, para cá dividindo. Então eu vou fazer aqui por causa do espaço. Então, ó, x é igual a 2 sobre 3. Se a divisão não dá exata, eu deixo dessa maneira. Eu não preciso efetuar a divisão, porque aqui vai dar um número com vírgula. Então eu deixo como 2 terços. Encontrei o valor de x. Agora falta encontrar o valor de y. Então eu volto ali onde eu isolei o y. Sempre faço isso. Acho uma incógnita aqui. Volto onde eu isolei lá no início e substituo esse valor encontrado. Então x por 2 terços. x por 2 terços. Então vai ficar y vai ficar y igual a 1 mais 2 terços. Aí nós temos uma adição de frações. Aqui o denominador é 1. Quando acontece isso, tem que tirar MMC entre 1 e 3, que é 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Então eu tenho y igual a 3 mais 2, 5 terços. Então a solução desse sistema aqui foram duas frações, 2 terços, que vem primeiro sempre ao valor de x, que nesse caso é 2 terços. E o y, 5 terços. Beleza? Agora vamos pegar a letra B. Na letra B, eu só tenho uma incógnita que tem coeficiente valendo 1, que é esse y aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou isolar ele. Porque se eu for isolar outra incógnita aqui, até tem como, mas vai ficar um pouco mais complicado. Então eu vou lá. Vou pegar essa primeira equação e vou isolar o y. Y é igual a 1 menos 2x. Por quê? O 2x estava aqui positivo, negativo. Passou para cá negativo. Depois eu vou pegar a equação que eu ainda não utilizei e vou substituir o y por 1 menos 2x, que é essa equação aqui de baixo. 1 menos 2x. Então eu tenho 4x mais 3 vezes, coloco parênteses de novo, 1 menos 2x igual a 7. Está vendo? É a mesma equação, a única diferença que eu tirei é o y e no lugar dele eu coloquei 1 menos 2x. Aí eu tenho uma equação então de primeiro grau com uma incógnita, onde existe parênteses. Quando você tem isso, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva. Então eu vou repetir que 4x mais 3 vezes 1 dá mais 3. Mais 3 vezes menos 2x, mais com menos na multiplicação dá menos. 3 vezes 2, 6x, igual a 7. Agora é só colocar x para um lado, número para o outro. Então eu vou ficar com só esse 3 que vem para cá como menos 3. 4x permaneceu, menos 6x permaneceu, o 7 também permaneceu depois da igualdade e o mais 3 foi para o outro lado como menos 3. 3. Agora 4x menos 6x dá menos 2x e 7 menos 3 dá 4. Toda vez que você está resolvendo um sistema ou uma equação em que você está chegando ao final e a incógnita, a letra, ela está negativa, você tem que multiplicar por menos 1. Então eu vou multiplicar por menos 1 e os sinais todos serão trocados. O menos 2x vira 2x e o 4 vira menos 4. E agora por último eu passo esse 2 para lá dividindo. Então vai ficar x igual a menos 4 dividido por 2. x vai ser igual a menos 2. Então feito isso, você resolveu a primeira etapa. Agora você volta lá onde você isolou a primeira incógnita e substitui a letra pelo valor correspondente, né? A letra que você encontrou. Então eu achei x igual a menos 2, eu vou substituir nesse x aqui, esse x aqui por menos 2. Então vai ficar y igual a 1 menos 2 vezes o menos 2. Por que eu coloquei parênteses? Por que aqui no meio existe 1 vezes? Se aqui é negativo, ficariam dois sinais juntos, o que não é o correto utilizar na matemática. Então a gente coloca um parênteses para poder separar esses sinais. aí eu tenho aqui uma subtração e tenho uma multiplicação. Tenho que resolver a primeira multiplicação. Então fica 1 menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Porque menos com menos na multiplicação dá mais. E 1 mais 4, 5. Então eu acabei de resolver esse sistema. Dá menos 2 para x e 5 para y. Agora nós vamos para o terceiro e último exemplo. Letra c. Esse exemplo aqui, ele está um pouquinho diferente porque ele não está, as equações não estão arrumadinhas, porque geralmente as equações aparecem assim. x primeiro, depois o y, sinal de igual e o número. Nesse sistema aqui, a equação de baixo ela está arrumadinha, mas a equação de cima não. Ela está fora de ordem. Mas ela não, isso não dificulta em nada. Por quê? Se vocês observarem bem, a equação de cima ela já está com x isolado. Ela já está com uma das incógnitas sozinha antes da igualdade. Então eu só vou repetir essa equação aqui. É como se eu já tivesse feito aquela primeira etapa de isolar uma das incógnitas. O x está sozinho, está isolado. Então eu vou agora pegar outra equação que eu ainda não utilizei, que é a equação de baixo e vou substituir o x por esse valor, por 5 menos 3y. Então ó, primeiro vou repetir a equação. aí eu vou ficar com 2 vezes, no lugar de x eu vou colocar 5 menos 3y. Vou repetir esse menos y e esse igual a menos 4 aqui. Tá? Repetir a equação igualzinho, só que no lugar do x eu tirei o x e coloquei 5 menos 3y. Agora eu vou aplicar a distributiva. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 3y dá menos 6y. menos y igual a menos 4. Agora eu vou arrumar a equação. Menos 6y menos y é igual a menos 4. Menos 10, porque o 10 estava lá positivo, veio para cá negativo. Arrumar a equação e você colocar quem tem incógnita de um lado e quem não tem do outro lado. Agora eu vou juntar. Menos 6y com menos y dá menos 7y. menos 4 com menos 10 dá menos 14. Então tá chegando ao final. A letra tá negativa? Multiplica por menos 1. Menos 7y vai ficar 7y e menos 14 vai ficar 14, porque quando você multiplica por menos 1, todos os sinais se alteram. Então y é igual a 14, dividido por 7y vai dar 2. Beleza. Fiz a primeira parte, encontrei uma das incógnitas. Agora eu vou lá onde estava a letra, estava isolada e substituo, no caso aqui, y por 2. Esse y aqui, vou substituir por 2. Então vai ficar x igual a 5 menos 3 vezes 2. x é igual, aqui primeiro tem que resolver a multiplicação. 5 menos 6, x é igual a menos 1. Pronto. Então a solução desse sistema aqui, menos 1 para x, 2 para y. Bom gente, é isso daí. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like e não deixe de se inscrever no canal. Obrigada.